Bom, então vamos lá. O que eu vou mostrar para você aqui é uma aplicação da formatação condicional no Excel, mais especificamente a escala de cor. Então a gente vai aplicar aqui uma ferramenta do Excel, a escala de cor, para ajudar a gente a tomar uma decisão, ficar mais visual. Mas antes eu vou te mostrar o contexto que a gente tem aqui. Eu tenho uma tabelinha aqui com duas colunas, um banco de dados. Eu tenho as datas aqui e a quantidade de pontos que eu preciso para trocar uma passagem de Brasília para o Rio de Janeiro. Então o que acontece? Algumas semanas atrás eu estava pesquisando passagem de Brasília para o Rio de Janeiro e eu fui listando aqui do dia 1 até o dia 31 de março, que era o meu interesse na viagem ali, quantos pontos eu precisava trocar num site específico ali. Vou mostrar isso para você na prática, fica comigo até o final aí. Só que, poxa, muitos dias aqui, tem três meses, eu fui botando um por um aqui. Será que eu fiz isso? Óbvio que não, né? Eu não fiz isso de forma anual. Eu criei uma ferramenta e já até mostrei aqui no YouTube para a galera que faz automaticamente essa procura na internet. Eu basicamente listo alguns dias aqui, clico num botão e aí o VBA, aplicado aqui no Excel, entra num site e começa a procurar as passagens mais baratas. E aí eu joguei num gráfico aqui. O que eu quero fazer? Eu quero tomar uma decisão de quais dias eu vou para Brasília, do Rio para Brasília, e qual dia eu vou voltar de Brasília para o Rio, comprando, na melhor das hipóteses ali, as passagens mais baratas. Vou botar aqui, cara, que eu só tenho data em fevereiro, então do dia 1 de fevereiro até o 28 de fevereiro. Coloquei aqui até algumas funções para saber o máximo, para saber o mínimo e tal, mas ainda está difícil de visualizar. Como que eu posso fazer? É super simples. Você chega aqui, clica na primeira, aperta o Ctrl Shift para baixo para ele selecionar todo aquele intervalo, vem na formatação condicional aqui, vem na escala de cor e escolhe uma delas aqui. A mais legal, que fica melhor ali, é essa segunda aqui, escala de cores vermelha, amarela e verde. Aí eu clico aqui, apliquei. Seleciono o outro, ou uso o pincel ali, se você souber, você pode usar. Aplico de novo aqui. E aí olha que facilidade que eu tenho de tomar uma decisão. Eu sei que aqui no final está um pouco caro, então vou eliminar esses dias aqui. Volto aqui, fico bem tranquilo aqui, olhando para o dia 1º de fevereiro de 2022 até o dia 20 de fevereiro de 2022. Isso aqui é real. Eu quero viajar lá para o Terra do Chão, no Pará, e eu vi que uma passagem de Brasília para lá é barato. Eu fui pesquisar uma passagem da minha cidade, do Rio de Janeiro, para Brasília. Então eu quero comprar essa passagem aqui por pontos do Rio para Brasília, e depois eu pago a passagem barata lá que eu vi no site, de Brasília para o Pará. E aí é o contrário também. Então eu vou tomar essa decisão aqui, estava pesquisando, e resolvi gravar esse vídeo para contar para vocês. Então quando eu olho aqui, eu vejo que ir no dia 8 de fevereiro é interessante. São poucos pontos que ele pede ali, tá? Se você não entende sobre pontos e tal, no vídeo lá da descrição eu falo um pouquinho para você. E aí se eu for esse dia, eu sei que mais ou menos a gente pode ficar uns 7 dias, é legal lá. Eu posso chegar nesse dia aqui, dia 8 de fevereiro, e somar mais 7. Aí ele fala para mim, 15 de fevereiro. Então quando eu pego essa célula aqui do dia e somo mais 7, ele bota aqui para a gente 15 de fevereiro. E quando eu olho 15 de fevereiro, está barato também. Então se eu for no dia 8 de fevereiro e voltar no dia 15 de fevereiro, está legal. Então através do Excel eu tomei a decisão das melhores datas, aí eu volto no site, que é bem ruim de procurar, e vou certeiro na data certa, entendeu? Então gente, essa é uma aplicação de formatação condicional, junto também a outra planilha lá que tem o VBA, o código de programação no VBA. Cara, são coisas bem legais aí que você pode usar no seu dia a dia para gerar muito valor, no seu dia a dia de trabalho também. Se você sabe aplicar essas ferramentas de formatação condicional, tanto o VBA também, vai gerar muito valor no seu dia a dia, você com certeza vai chamar a atenção da galera. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, vamos selecionar aqui no caso, e vamos clicar aqui na formatação condicional, aqui no Gerenciar Regras, para a gente dar uma olhadinha aqui no que aconteceu de fato. Vou explicar em detalhes aqui a formatação condicional para você, mas antes, eu espero que você esteja gostando desse vídeo, dá uma curtida nesse vídeo aqui para mostrar que está gostando, comenta o que você achou, vê se você vai assistir esse vídeo também das passagens para estar viajando mais em 2022, talvez você esteja vendo esse vídeo em 2024 já, então relaxa aí, é tranquilo. E também, cara, se inscreve aqui no canal, que tem bastante vídeo legal aí para você assistir, tá bom? Então voltando aqui, fiz o jabazinho, né? Voltando aqui, seleciono aqui o intervalo que eu apliquei a formatação condicional. O que é a formatação condicional? É uma forma de você pintar dado uma condição. Então ele vem nessa escala de cor e aplica um padrão aqui já. Só que quando eu venho aqui em gerenciar regra, tá vendo? E boto, clico aqui, ele tem o intervalo certinho aqui, e boto editar, aqui está mais completo aqui, você pode personalizar mais. Então se você quiser mudar a cor, você pode. Se você quiser mudar aqui também. E aí você pode ver aqui se você pode ajustar. Ao invés de escala tricolor, você pode bicolor, barra de dados, tá vendo? E por aí vai. Além disso, tem várias outras formas de formatar também. Por exemplo, eu quero pintar só os valores que são menores que 10 mil. Às vezes você só tem 10 mil pontos e você quer isso. Então beleza, você pode fazer isso. Então você vem aqui, no caso, formatação condicional, gerenciar regras, aí você exclui essa regra, tá vendo? Aí você seleciona de novo, aí você pode vir aqui em nova regra para personalizar de uma forma mais detalhada. Ou aqui, regras de realça das células é maior do que, ou é menor do que. Aí você pode botar aqui, 10 mil. Quando você bota 10 mil, só umzinho tem aqui, entendeu? Se você aplicar no outro aqui, vai até aparecer mais opções. Então eu vou tirar aqui também a formatação condicional. E vou aplicar aqui o mesmo caso ali, menor do que 10 mil. Aqui são alguns atalhos, né? Então todos são menores que 10 mil. Então eu quero menor que 8 mil. Todos são também, menor que 7 mil e 500. Todos são também, menor que 5 mil. Agora já tem alguns poucos, tá vendo? E aí você pode mudar a cor aqui, formatar personalizado e por aí vai. Tudo bem? Então formatação condicional, escala de cor, essa aplicação. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar como a gente queria. Queria que você entendesse exatamente esse ponto. Assiste o vídeo lá das passagens também. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!